Olá gente, vou passar para vocês aqui como reproduzir midis no teclado, eu estou aqui com o PSL 670 É muito simples, é que muita gente às vezes não sabe como é que reproduz, então é bem simples Você vai apertar esse botão aqui, USB, claro que os midis tem que estar no pendrive O midi está aqui no pendrive, você vai apertar esse botão USB Aí vem para essa tela aqui, dá para ver né Song, áudio, estilo e os outros aqui Então aqui já está selecionado o song, mas se não tiver você vai por esse botãozinho aqui até chegar no song Aí você aperta enter, pronto, você entrou aqui Aqui você entrou no teu pendrive Se os ritmos tiver só os midis no teu pendrive, já vão aparecer todos eles aqui Eu tenho ele dentro de uma pasta, então eu vou descer, vou até a pasta midi Vou entrar aqui, agora vou entrar na pasta bandas, entrei aqui Então aqui, aqui daí eu vou procurando, para cima e para baixo, aquele midi que eu quero Tem vários aqui, eu vou selecionar um aqui do meio Esse aqui, pronto, selecionei Você não pode apertar esse botão, porque esse botão aqui comanda o ritmo Então você tem que apertar esse botão aqui que vai fazer rodar o midi Você vai apertar aqui E aqui para Ok, daí fica os midis todos aqui É só você selecionando os que você quer E aqui você toca ele Essa função de ir para frente e para trás, provavelmente você não vai usar Mas se você precisar que o midi, né, tocar ele mais para frente É como antigamente se tocava um CD mais para frente Uma fita cassete mais para frente Essa é a função que eles fazem, tá Eles jogam, eles aceleram para ele chegar mais rápido Mais para frente Mas isso aqui provavelmente você não vai usar Aqui para, né, play e para Então é muito tranquilo, muito fácil, tá Ele vem tudo na tela, tudo certinho Você pode ir vendo os nomes das músicas, né E aquele que você quer, você só seleciona e aperta Ok, muito fácil Então é uma dica aí, porque muita gente, a gente não sabe Então esse vídeo já com certeza vai ajudar Ok, e se você precisar de midis, a gente tem bastante midis aí Midis de bailão, midis de vários estilos aí, né Você pode entrar em contato com a gente, que a gente sempre tem midis à disposição aí Para a venda, ok?